Queridos amigos, estamos voltando com o plantão de respostas. Hoje vamos falar do espírita e o bom senso. Gisela, qual é a melhor religião? Não podemos jamais responder a minha ou a nossa, não é? Mas o Kardec define bem no livro dos Espíritos e no Evangelho, o que significa a melhor religião. A melhor religião é aquela que melhora o homem. Não vamos dizer qual, porque todas têm essa capacidade, não é? Então a melhor religião é aquela que melhora o homem. Agora o que significa essa melhora? Essa melhora significa aproximá-lo de Deus, significa cultivar, desenvolver no homem o amor ao próximo, o perdão, a caridade. Então veja que são bastante itens para que uma religião, e são complexos, que uma religião seja a melhor religião. Agora, podemos falar também o que a melhor religião exclui, ou seja, não pratica e não admite. Poderemos, vamos enumerar algumas, alguns itens. Por exemplo, exclui o dominar as pessoas, de qualquer forma que seja esse domínio, seja o domínio econômico, seja o domínio de impor para as pessoas, dominar as pessoas de uma forma quase que escrava, quase que subjugá-las para que façam ou manipulá-las, não é? Também significa que não pode obter vantagens materiais, não pode enriquecer-se as custas dos seus seguidores. É uma série de itens que nós podemos observar as religiões para nós tomarmos a nossa conclusão, termos a nossa conclusão do que seja a melhor ou a boa religião. Como devemos divulgar a doutrina espírita? Cada espírita é por si um divulgador da doutrina, no seu âmbito de vida, no seu trabalho, entre as pessoas que o cercam, na família, entre os amigos, através do seu comportamento, não é? Então, se ele se comporta corretamente no trato com as pessoas, no trato com a natureza, no trato com o trabalho, a sua dedicação à família, dedicação ao trabalho, significa que ele está, e ele sendo espírita, significa que ele está fazendo uma boa divulgação da doutrina. Agora, em termos, se nós falarmos, aquele vai divulgar, vai ter uma tarefa de divulgação da doutrina, nós temos, é importante que nós tenhamos em vista que nós precisamos divulgar de acordo com a codificação. Não saímos falando qualquer coisa ou aquilo que a gente acha que é, mas totalmente aquilo que está na codificação, para nós sermos fiéis àquilo que a doutrina nos oferece, para nós sermos honrados, para nós honrarmos a doutrina. Então, nós podemos começar, nós temos que divulgar princípios, não é? E nós não podemos incorrer em erros doutrinários. Nós vamos encontrar um campo muito fértil de erros, a prática da mediunidade, quando ela não é feita de acordo com esses princípios que a gente encontra no livro dos médiuns. E essa prática pode estar influenciada pelo orgulho, pela vaidade, pela fascinação. Então, livros ou mensagens resultantes desse tipo de prática, eles poderão conter muitos riscos à divulgação da pureza doutrinária. Também não podemos, nesses tempos que nós estamos vivendo, na hora de divulgar a doutrina, nós não podemos fugir dessas questões que eu coloquei. Nós temos que seguir Kardec. Nós temos que selecionar os conteúdos que nós vamos divulgar. Nós não podemos colocar na nossa divulgação coisas mundanas, coisas comerciais, coisas políticas, coisas que impliquem em conflitos ideológicos para evitarmos a desunião dentro da doutrina. Então, são muitas questões, mas não é difícil nós seguirmos corretamente aquilo que o Kardec nos deixou. O que pode ser considerado correto no trato com pessoas de outras religiões? Olha, não tem faltado preconceito religioso na nossa sociedade e para muitos lados. Para todos os lados, nós temos visto manifestações de preconceito religioso. Que, na verdade, mostra que por trás disso tem o orgulho, tem o exclusivismo, porque Deus não é Deus de um povo só ou de uma religião só. Todas as religiões estão abrigadas sob Deus, não é? Jesus participou da organização de todas as religiões, todas, do planeta. Jesus tem sido a nossa referência, mas não é para outras religiões. Isso não depõe contra nenhuma religião, ao contrário. É importante que haja diversificação agora, nesses momentos, porque nenhuma religião prega a violência. As religiões deveriam se unir, porque existem questões comuns que podem unificar as religiões para nós enfrentarmos as dificuldades do momento. Mas não é o que nós estamos assistindo. Temos visto muita manifestação de violência, de perseguições religiosas, e isso é muito triste. Agora, nós, da doutrina espírita, nós precisamos nos lembrar que todos são iguais. Todos somos iguais. Não importa a religião, a cor, a questão do sexo. Nós temos que ver o próximo como um irmão. Não importa se a raça de que provém, todos são irmãos. E se nós somos espíritas mesmo, assim nós devemos nos comportar. Com respeito, com amor, considerando a cultura das pessoas, da sua raça, tudo, como grandes patrimônios da humanidade. O quanto de ponderação devemos observar nos momentos difíceis como os atuais? Como? E por que se manter equilibrado? Olha, às vezes a gente vê pessoas que a gente julga, ou julgava, muito equilibradas, no momento de prova, digamos, parecem fora de si. Isso é comum, a gente vê em qualquer campo doutrinário aí. Mas vamos falar como espíritas. Nós somos referência para, pelo menos, algumas pessoas, ou para muitas. Enfim, somos referências. E nós temos que manter o equilíbrio. Nós precisamos nos manter calmos para nós acalmarmos as pessoas. Se nós estamos num posto que nos foi confiado por Deus, é a nossa responsabilidade. Nós temos essas pessoas que estão aqui se referenciando com a gente, não é? Nós precisamos sacrificar, precisamos renunciar, precisamos passar, conter a nossa ansiedade, para nós podermos ajudar os outros. Se nós não conseguirmos nos acalmar de fato, nós vamos segurar isso, sim. Está difícil? Vamos segurar. Nós vamos até encontrar consolo para nós mesmos. A morte tem algo a ver com o nosso comportamento em vida? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque, conforme a vida que nós levamos, nós vamos ter o desencarne que nós merecemos, certo? O que significa... A gente encontrou uma referência no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel e Chico Xavier. É muito interessante que ele coloca que o nosso conteúdo mental é um tipo um banco que vai acumulando, não é? O resultado de todas as nossas experiências vividas em outras vidas, nessa também. Então, nós temos ali todo esse patrimônio nosso de coisas boas ou não. E que, dessas experiências boas ou não, nós mudamos, nós temos o nosso caráter, nós temos o nosso merecimento, nós, bom ou mal, nós vamos sempre nos situar onde nós merecemos, na hora dessa passagem, na hora de nós desencarnarmos. Ora, com certeza, nós todos já tivemos um passado doloroso, digamos, causados por nós. Triste, sofremos, fizemos pessoas sofrerem. Estou falando também em relação a outras experiências, em outras existências. Se não nos lembramos desta vida, e eu não acredito que tenha alguém, a não ser que esteja com algum problema, mas, com certeza, se nós retrocedermos um pouquinho nesta vida, nós vamos encontrar quantos erros nós cometemos, quantas pessoas nós fizemos sofrer. Nós podemos até ficar meio desanimados, não é? Mas olha como é bom ser espírita também, né? Como é bom a gente acreditar e lembrar de Jesus, quando Jesus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, sempre é tempo, ainda que tenha lá um tiquinho de tempo só de vida, sempre é tempo de a gente fazer alguma coisa boa, que melhore a nossa condição na hora de nós fazermos essa passagem, a chamada morte. Então, vamos procurar sim modificar a cada instante, a vida nos oferece essas oportunidades. Então, vamos mudar. Se sermos um pouquinho melhor, com certeza, nós vamos ter uma passagem também um pouco melhor. Como devemos nos comportar diante da desencarnação? Podemos chorar? Olha, essa questão do choro, fala assim, ah, espírita, sabe que a pessoa não morre, que está ali, ela não deve chorar. E eu já vi muita gente, muita gente às vezes vem se aconselhar, e diz, ah, e agora eu chorei, puxa. Desde que o choro não seja um choro de rebeldia, de inconformação, que seja um choro de saudade. Isso é muito bom, porque mostra que aquela pessoa ama ou tem um carinho muito especial por aquele que acaba de partir. Não é? Então, não tem problema o choro. O que está errado é a rebeldia, não aceitar a morte. Isso não é correto, não é bom. Agora, como nos comportar diante da desencarnação? A gente tem que se comportar, então, com resignação. Porque quando a gente tem resignação, a gente está demonstrando que confia em Deus e entende esse processo de desencarnação, de reencarnação. Nós temos condição de aceitar melhor quando a gente lembrar que não tarda e a gente está se reunindo com essa pessoa que foi, dependendo, lógico, das condições. Nós temos, nessa questão da desencarnação, o livro Religião dos Espíritos, do Emmanuel e Chico Xavier, um dos temas, fala ante os que partiram. E é brilhante. Nós recomendamos a todos que vejam, leiam esse livro, particularmente essa lição do Emmanuel. Quando ele diz que as lágrimas, ele fala isso que eu disse, as lágrimas de saudade, mas a lágrima de inconformação, o desespero das pessoas que ficam, prejudica aquele espírito que está ali já lutando com a sua separação. Às vezes, esse espírito está inconformado. Ele precisa mais de uma lembrança querida, de uma oração, de uma aceitação da família, das pessoas que ele ama, para que ele possa ter uma condição melhor de iniciar essa vida, dessa volta ao plano espiritual. Fala que esses atos de rebeldia são como ataques a ele. Ele sente, ele sente todo o choro, todas as lamentações que ele está sentindo ali. E recomenda que nós temos que ter paciência, ter calma, fazer aquilo que a pessoa gostaria que nós fizéssemos, coisas boas, naturalmente. Dá muitos conselhos. A gente recomenda essa leitura. E no velório, como devemos nos comportar? Sempre não importa a condição daquele espírito que foi, que está ali, se foi boa pessoa ou não boa pessoa, se eu gostava ou não gostava, não importa. Vamos procurar pensamentos de paz, de carinho, de muito respeito. porque ele muitas vezes está ali também no seu velório, acompanhando, está ali até por uma necessidade espiritual. Ele ouve tudo, de qualquer forma ele vai saber. Tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos dele. Eles se magoam com os nossos maus pensamentos em relação a ele. Nós temos experiência de um espírito até que depois, algum tempo depois do seu desencarne, ele mandou uma mensagem por um outro espírito, porque ele estava numa condição difícil. Ele não tinha sido uma pessoa muito correta em alguns aspectos. Desencarnou porque não cuidou da saúde, abusou do corpo e tudo mais. E no velório, todo mundo falando mal dele. E depois, quando se lembravam dele, falavam mal dele. A mensagem que ele enviou é chocante, é dolorosa. Ele pedindo para as pessoas lembrarem das coisas boas que ele fez. Porque ele estava já arrependido. E que aquelas palavras, aqueles pensamentos faziam muito mal a ele. Então, a gente tem que ser responsável até naquilo que a gente pensa em relação a essas pessoas. É correto o espírita comparecer ou visitar um cemitério? Mesmo seguindo esse raciocínio, ali já não tem mais nada. Enfim, às vezes até o espírito já reencarnou. Mas veja, eu vou dar um exemplo para vocês que é familiar, que vem lá de Portugal, são muito tradicionais em relação a essa questão de enterros, velórios e tudo mais. As pessoas se preocupam, ficam preocupadas de não ter quem leve flores nofinados a elas para depositar no seu túmulo. Elas querem ser lembradas. Então, são pessoas que têm essa condição espiritual. Elas precisam disso. Cada caso é um caso. Para essas pessoas, a gente deve ir. Nós conhecemos um caso também de uma família em que era espírita, mas justamente aquela pessoa que tinha desencarnado, ela não era espírita. E o que a família fez com muita sensatez, com muito bom senso, mandou rezar uma missa para ela. Então, ou seja, aquela pessoa no plano espiritual, desencarnada, sofrendo, ela sentiu um alívio no coração porque era a expectativa dela. Não se pode dizer que está errado, mas a gente tem que pesar, ponderar isso. Pode-se esperar algum favoritismo ou vantagens profissionais no movimento espírita? Olha, jamais, jamais o espírita deve esperar isso, porque seria enganar a fé. Seria até se perder quanto ao interesse de estar ali. A gente procura a casa espírita como socorro nosso, não é socorro moral, não é socorro financeiro, material. Vamos como socorro moral. Nós procuramos a casa espírita para conhecimento, para nos instruirmos, certo? Procuramos porque nos sentimos bem tomando o nosso passo, assistimos a nossa palestra. Agora, usar aquilo como um campo de propaganda profissional, digamos, ou conseguir clientes para o meu negócio, isso é trair o espiritismo. O seguidor do espiritismo deve esquivar-se do uso de armas homicidas? Olha, essa questão é bastante atual e a gente está assistindo cada vez mais, constatando, não é? O armamento da população. Isso vai dar coisa ruim, como falam. Vai dar ruim isso aí. É porque nossos espíritos ainda são muito necessitados de uma educação moral, de pacificação. E não vai ser com armas que nós vamos conseguir isso. Mas nós vamos encontrar lá no livro, que a gente está bem falando muito do livro Conduta Espírita, no capítulo 18, o André Luiz, que é o autor espiritual, juntamente com Chico Xavier, que é o médium, ele nos diz que nós temos sim que nos esquivar. Porque, inclusive, ele fala, inclusive, que nós não devemos perder o nosso tempo com o hábito de gastar em treinamentos de armas e defesa pessoal. Isso é uma perda de tempo em termos gerais, em termos espirituais. Que nós temos que nos dedicar à paz, à educação, que isso deve ser prioritário. Nós temos que cultivar, segundo ele, que nós defendemos. Pode parecer polêmico, mas nós temos que melhorar, nós temos que cultivar a paz no planeta. Porque um cidadão comum, ele não é responsável, não é da responsabilidade à segurança. A segurança de uma sociedade é de responsabilidade das instituições que são criadas para esse fim. No nosso país, nós temos os exércitos, nós temos as polícias, vários níveis de polícias. Esses é que são os responsáveis pela nossa segurança, até porque nós pagamos para que isso ocorra. Então, diz o André Luiz, perdão, diz o Emmanuel que nós temos que nos desviar desse tipo de caminho que é uma arma perigosa, é um caminho perigoso. O que é um bom espírita? Eu só vou dizer uma frase que o Kardec coloca de como se reconhece, então, o bom espírito. espírita, a gente reconhece, e aí para nós todos, porque longe de sermos perfeitos, nós temos grandes problemas morais, pessoais, individuais e coletivos também, reconhece-se o espírita, o bom espírita, pela transformação moral e pelos esforços que ele faz para se melhorar. Nós estamos, nos esforçamos e um dia a gente vai conseguir. E nós estamos encerrando mais um plantão, muito contentes por estarmos aqui, esperamos que vocês tenham gostado, enviem para nós perguntas, das dúvidas que vocês têm, que nós vamos possivelmente respondê-las, se tivermos condição para isso, senão outro responderá. Então, um abraço a todos vocês, até a próxima. a próxima.